Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Isaías 64, 8. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele é quem dá as ordens, nós somos quem as obedece. Ele nunca precisa se explicar, nunca tem de pedir permissão. Molda-nos pouco a pouco a imagem do seu filho, independentemente da dor e do sofrimento que isso possa exigir da nossa parte. Essas lições são aprendidas com facilidade um pouco maior quando lembramos que não estamos no comando. É ele quem está. Charles R. Swindle. 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 Swindle.